46 cabeças de gado foram apreendidas na zona rural de Poços de Caldas. Segundo a polícia militar, durante uma patrulha rural, dois caminhões, um deles com 18 e outro com 28 cabeças de gado, foram abordados. Os militares constataram que eles não possuíam a guia de transporte animal e nem a nota fiscal dos animais. Depois de duas horas, o filho de um dos motoristas chegou ao local com a documentação necessária para o transporte dos animais. Os militares então entraram em contato com o coordenador do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o órgão responsável pela fiscalização. Ainda de acordo com a polícia, foi observado que os documentos apresentavam indícios de adulteração. O número de animais transportados, por exemplo, não batia com a nota fiscal. O outro homem que compareceu no local durante a ação dos militares e que disse ser o dono do gado, falou que contratou os dois motoristas e que as divergências poderiam ser erro ao fazer a nota, mas que mesmo assim decidiu pelo transporte da carga. O coordenador do IMA decidiu então que os animais fossem apreendidos e levados para um curral que atua em parceria com o órgão. O homem que se apresentou como proprietário do gado foi levado para prestar depoimento na delegacia. O que foi a mencionar?